Agora que entre nós Agora que estás livre E eu também estou Podemos afinal ser bons amigos A vida insuportável que levámos As privações imensas que sofremos As discussões inúteis que travámos Serviram só por muito que aprendemos As discussões inúteis que travámos Serviram só por muito que aprendemos Eu aprendi verdades que ignorava Tu leste o que em minha alma continha Nem tu eras o homem que eu sonhava Nem eu era a mulher que te convinha Nem tu eras o homem que eu sonhava Nem eu era a mulher que te convinha Agora apenas somos bons amigos Porque entre nós não pode haver mais nada Vale mais amizade sem castigos Do que o prazer da carne torturada Vale mais amizade sem castigo Do que o prazer da carne torturada Como tu és livre E eu sou tão bem Podemos ser felizes e risonhos Já eu sou a mulher que te convém E já tu és o homem dos meus sonhos Já eu sou a mulher que te convém E já tu és o homem dos meus sonhos Por favor, peguei tchar se ты E já tu és o homem dos meus sonhos É muito é o homem dos meus要ios E eu sou a mulher que te convém E já tu és o homem dos meus sonhos E eu sou a mulher que te convém Obrigado.